Balanço Geral Oferecimento Ondoncar Gerando rendas Realizando sonhos E mudando vidas Bom dia, Rolim de Moura O meu bom dia pra você das cidades vizinhas O Balanço Geral desta sexta-feira está começando Hoje, 14 de abril de 2017 Sexta-feira Santa Ou Sexta-feira da Paixão E este é o Balanço Geral E a notícia pra você, amigo telespectador de Rolim de Moura E cidades vizinhas E você vai conferir no decorrer do Balanço Geral Muitas reportagens Inclusive, você vai ver que a Polícia Militar de Rolim de Moura Prende dois suspeitos de envolvimento a furto de motocicleta Você ainda vai ver a grande movimentação na Feira Livre de Rolim de Moura Como no comércio em relação à compra de peixes Para esta sexta-feira santa E vamos iniciando o nosso programa e trazendo pra você uma boa notícia A Prefeitura de Rolim de Moura Abre inscrições para concurso público A nossa repórter Alana Selhort tem algumas informações em relação a esta situação E você confere agora Alana, a Prefeitura abre estas inscrições Traz estas informações aí pra gente Fique ligadinho no Balanço Geral Vamos para um rápido intervalo No retorno Vamos mostrar pra você uma reportagem bem bacana Sobre a venda de pescado Aqui em Rolim de Moura Fique ligado Amigo telespectador no centro de Rolim de Moura Acompanhando o Balanço Geral Obrigado pela preferência e participe 984523915 é o nosso número do WhatsApp Mande a sua foto Você reunido em família Neste horário bom, não é? Horário de almoço Mande aquela foto para que possamos mostrar você na tela, tá certo? Olha, e o goleiro Bruno é atacado com barra de ferro durante o jogo do Boa Esporte Bruno não vem tendo uma vida fácil nos gramados Após seis anos preso, acusado de ter assassinado e ocultado a Elisa Samúdio O goleiro até que fez uma boa atuação no empate que ficou no 0x0 Mas acabou, né? Sendo atacado por torcedores É, rapaz, a situação deste goleiro realmente é bem complicada Mas é a realidade da vida infelizmente, não é? Mas vamos de reportagem Olha, você vai ver agora que venda de peixes tem crescido nos últimos dias O fato é que muitas pessoas consomem somente e praticamente peixe neste período de quaresma Especificamente durante a Semana Santa Veja os detalhes na reportagem Trencionado Olha, continue ligadinho no Balanço Geral Vamos para um rápido intervalo Já estaremos de volta com mais reportagens para você Vamos continuando com o Balanço Geral E agradecendo a participação do nosso telespectador O Vitinho, lá da Câmara Obrigado pela preferência e um abraço a você e a toda a sua família Quem também está acompanhando o Balanço Geral no bairro Cidade Alta O nosso parceiro é o Alex Tedesch E o sogro Marcos e a sogra Sueli Estão passeando aqui em Rolim de Moura Obrigado por estarem ligados no Balanço E você pode continuar participando, mandando a sua mensagem E enquanto isto, vamos de reportagem Você vai ver agora que grávida perde a vida em parto de Hospital Regional de Ariquemes A família afirma que houve negligência na unidade Os detalhes com Janaína Mota E continue ligadinho no Balanço Geral Porque agora vamos para um rápido intervalo É jogo rápido Já estaremos de volta É neste horário de almoço que põe no Balanço Geral E assim vamos dando sequência Deixando você muito bem informado E a Dona Maria no centro da cidade Ligadinha no Balanço Geral e toda a família E é o seguinte gente, olha só Você está afim de festejar finalzão de semana? Amanhã? Sábado de Aleluia? Olha, estou com dois ingressos Para serem sorteados para você Mas antes disso, vamos dar uma verificada aqui Na festa que acontecerá amanhã E o Balanço Geral desta sexta-feira Vai ficando por aqui Obrigado a você que está sempre ligadinho no Balanço Na segunda-feira estaremos de volta Com mais um Balanço Geral Encontro marcado às 11h30 E eu quero pedir desculpas a você Amigo telespectador que participou do nosso programa E mandou várias fotos para se verem na tela Não será possível mostrar você hoje no Balanço Geral Por motivo que estamos com problema em nossa internet Acabou de ter um problema Não vai ter como baixar as fotos para mostrar você no Balanço Mas segunda-feira que vem eu vou mostrar você, tá certo? Tenha uma excelente tarde Um abençoado final de semana Fique com Deus E assim vamos também com ele Tchau, tchau gente Um abraço Balanço Geral Oferecimento Ondon Car Gerando rendas Realizando sonhos E mudando vidas 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 E mudando vidas